Moto 1000 GP, oferecimento Petrobras e Lubrax Tecnomotos Pois é, a gente está revendo aí imagens dos primeiros treinos, que é um de todas as categorias Estamos esperando aí o início do Q2, não sei se está tendo algum problema para a sequência dos trabalhos Não sei se o Ricardo tem alguma informação aí embaixo, Ricardo, com relação à sequência dos trabalhos Porque até por conta de, a gente está no horário de verão, ok, isso é muito bom Mas aí tem uma questão de luz natural aí, que é legal o pessoal ficar de olho, né? Afinal de contas já vai passando, aí já vamos nos aproximando das 17 horas aí Para definição desses grids aí de três categorias Pois é, o pessoal aqui já está se preparando aqui, eu só acredito que de cinco a tem gente com capacete, com macacão Acredito que em cinco minutos já abre box, já começa a segunda parte do treino É, e aí também está dando tempo de secar a pista, né? Porque está ventando mais, dá para a gente ter ideia por essa imagem aí Você vê lá o fundo, cidade de Curitiba, ainda com ameaça de mais chuva Mas aqui a gente tem, nesse momento, a chuva parou O vento está forte, significa que a pista deve estar secando Talvez aí o pessoal da direção de prova, o César Barro subiu lá para ver Uma informação mais próxima da direção de prova Para ver que tipo de situação que eles estão esperando De repente até esperando uma pista seca completamente, né? É, a pista seca eu acho que vai ser um pouco complicado Pelo menos o trilhinho, né? É, para 600 no final do Q2, que são só 10 minutos, né? Pode até ser que já tenha, vamos dizer assim, as poças secas, né? Que a gente brinca no paddock Mas quem sabe para a GP1000, né? Que vai ser a última categoria a entrar na pista Já possa ter um trilho bem formado mesmo, completamente seco O Felizado aí está trabalhando, andando, conversando com a equipe Já tem gente vindo ali para a formação GP600, já tem piloto vindo aí para a parte final do treino Boto número 5 do Rafael Bertagnoli O Bertagnoli que fez o melhor tempo No treino livre E vai tentar melhorar aí para largar na pole Não está sozinho, já está dividindo ali a posição de espera Da prova, da pista para ser liberada Tem cada vez mais gente com ele aí Aparecendo também o Bernardo Kochen Ademilson Peixcher Vai chegando também o André Veríssimo Todo mundo por ali Moto 111 ali do Raoni Farfã Vai começar a briga que vale 10 minutos, é isso, César? É, César, exatamente agora o Q2 São 10 minutos Para conseguir o melhor tempo E aí formação do grid largada dos oito primeiros Já que os do nono em diante já está Já está feita o grid largada Agora nós vamos saber os oito primeiros classificados Como vai ser para o grid das duas provas de amanhã Que é a sétima e a oitava etapa do MotoBio GP Ah, que azar Bertagnoli já ficando Mas já na primeira Nem bem esquentou Aliás, estava frio ainda Ele, a moto, os pneus E já tomou esse chão aí Está com pneu slick Ou estava Bertagnoli Que é, que estava com o pneu seco Exatamente com pneu seco Porque começou Já parece que a pista aqui Já deve ter bastante trilo A gente vê aqui na nossa frente Aqui que já secou Olha como ele foi de uma vez A desfraseira E quase bateu a cabeça Ainda bem que não Parece que não foi nada grave Mas é uma pena, né? O líder do campeonato Já se complicando Na saída Logo no início do Q2 É, ele teve problema também O Q1 Veio para cá No finalzinho O tempo que ele conseguiu Logo no começo Livrou aí A dele para a Vito Porque dois mais A sorte agora Isso aí No máximo aí Na oitava posição Vamos ver Vamos ver se ele tem condição De voltar para a pista Foi um tombo Em velocidade baixa Não pareceu Pelo menos a distância Que a moto tivesse tido Um problema muito sério, hein, César? É, a impressão Tem que a moto no final A gente vê que ela Acabou tocando ali na grama Vamos ver Ele vai levar para o boxe Vai ver alguma coisa Se aconteceu alguma coisa Como você mesmo disse Ele No Q1 O Bertonella acabou ficando Na quinta colocação Com o 29.1 Ficou 1.2 Atrás do André Veríssimo Que foi o mais rápido Agora vamos ver Os oito primeiros A gente já vê sete Pilotos na pista, né? Falta Ainda um piloto Que está faltando Entre os oito primeiros É, César Frente Eu quero saber Qual dos oito primeiros Que está faltando 1.532 É E o Ricardo está aí Ricardo, dá um toque Quando você vê O Rafael Bertagnoli Que deve procurar os pits Daqui a pouco Para arrumar a motocicleta Quando ele estiver Entrando aí Você já avisa a gente aqui Pode deixar É Quem não entrou na pista É o Adrian Silveira É o argentino O piloto argentino Que participa da 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 GP600 O Adrian Silveira Que terminou na sexta colocação Também está na pista também E eu estou O Farfan está na pista também Então É o Gilmar Milani Já achei Pronto Agora é certo O Gilmar Milani De Cavazakis X6 Ele foi o oitavo No Q1 E ele ainda não entrou na pista Para ver o resultado Que ele pode conquistar Entre os oito primeiros Agora então vai ficar E o Bertagnoli Como o próprio Filipinho disse Vai ser complicado ele voltar Até porque Filipe A pista A gente olhando daqui Parece que está molhada Está complicado Para entrar com o pneu seco aí É Acho que foi um Foi um erro ali De estratégia Ter saído direto com o slick Né Foi Talvez Tinha sido enganado Com alguns pontos no box Que já apresentaram As poças secas Né Que a gente brinca É Aí acabou Se empolgando E botando o pneu seco Que foi traído logo Na primeira volta Saindo dos boxes 2013 Moto velocidade é aqui Moto 1000 GP Oferecimento Petrobras E Lubrax Tecnomoto André Veríssimo André Veríssimo Fazendo 136 669 Volta mais rápida Vai ficando com a pole Por enquanto André Silveira Tem 139 338 2.6 Aí a diferença entre eles Diferença brutal E a diferença bem grande 2.6 Os dois já deram Duas voltas Vamos ver o André Silveira Para quanto vem Vamos ver O André Silveira É um piloto rápido Que andou Acabou vencendo Em Cascavel E aqui está com um pouco Mais de problema Em Curitiba Não consegue Quer dizer Está brigando Pelas primeiras colocações Junto com o André Veríssimo O próprio Bertagnoli Que andou bem No final de semana E agora vamos ver Se o André Silveira Consegue melhorar Mas a impressão Que se tem É que o André Veríssimo Está com um pneu de chuva Tanto na frente Como atrás Ele está realmente Muito rápido Agora O Bertagnoli Esse é um replay Isso é o Bertagnoli Nesse momento Na pista Ah tá Aí está ao vivo O Bertagnoli Voltando para a pista Tentando melhorar A condição dele Aí no grito De largada E aí sim O replay Naquele momento Em que escorregou Atrasia Ele tentou Consertar Não deu certo Ficou no chão De qualquer forma Ele já vem Para a pista De novo Ou permaneceu Porque pelo jeito Ele não passou Por aí Não Não passou não Parece que é Pênalti de chuva Que ele está ali Pipitolhando Daqui Parece que é Pênalti de chuva Ainda bem É por isso Que ele ficou na pista É Contemação Saiu de cross Saiu no motocross Ali Confirma Desde que não põe A terra na pista Para complicar Um pouco mais A vida dos outros pilotos André Felíssimo Tem um trinta e quatro Oitocentos e setenta e nove Adrian Silveira Um trinta e seis Oitocentos e cinquenta e quatro Diminuiu Dois ponto seis Para um ponto nove A Unifarfã Admilson Peixe Bernardo Cochin Gustavo Sicarelli Rafael Bertagnoli Nossa Que susto Padrão Padrão Silveira Padrão Silveira Tentando acompanhar O Farfã A frente dele Tem o Farfã Ele viu ali Quase tudo se complicar Como é que é Que o piloto fala Felipe Aí não vai dar Não vai dar Não vai dar É isso Acho que naquele momento Foi mais Nossa Passou Foi mais de uma vez Do que ele imaginava Exatamente Uma resposta ali Da reação Da escorregada Da motocicleta Na resposta ali Não dá realmente Muito tempo Para pensar É mais rezar E rezar depois Agradecendo Né Felipe Exatamente A Unifarfã Bernardo Cochin Estão passando ali O Adrian Silveira Melhorou um pouco O tempo dele Fez um trinta e cinco Nove sete dois Um trinta e cinco Nove dois sete Tem o A Unifarfã Vieram Os cinco centésimos Segundo de diferença Apenas Muito próximos Eles que estão agora A um segundo e meio Do André Veríssimo Fez um trinta e quatro Quinhentos e vinte e um Melhor passagem dele Interessante Que a gente Pode ter uma informação Sobre a pista Sem querer Quando você olha O tempo do André Na primeira posição Já está abaixo Daqueles dez Daqueles dez segundos Que eu falei Sobre o tempo de chuva Então isso quer dizer Que a pista realmente Está secando E já tem alguns Traços bem secos Por isso que ele está Apertando um pouquinho mais Já tem o caminho Ele vai abusando Dois minutos ali Para o final Dois minutos O Danilo Farfã Melhorando para um Trinta e cinco Novecentos e vinte e sete Adriano Silveira Um trinta e cinco Novecentos e setenta e dois Depois um Trinta e seis Quatro nove Oito do Bernardo Cochin Ademir São Peixe Tem um Trinta e seis Oito e quatro Depois um Trinta e sete Do Rafael Bertagnoli Que continua na pista Está Insistindo aí Está trabalhando Melhorar aí Essa diferença De três segundos Em relação ao líder E segue insistindo Estou achando Que a chuva voltou Ali na parabólica final Está parecendo Que a água Está caindo Com um pouquinho Mais de força Agora Que legal Justo naquela curva Que a curva da vitória É a mais importante Para você contornar A direita E vir para a reta principal É onde você tem Mais de entrar Confiante Já ganhando velocidade Exatamente Um ponto bem crítico Para acontecer Esse tipo De situação Opa Perdeu uma pecinha ali Opa Um slider Parece E ele baixou Dos trinta e quatro Já Nessa volta André Veríssimo Acabou virando Trinta e três seis É Veio muito forte André Veríssimo Pedaço De moto Ficou Um slider Ficou Pela pista Espere Que a direção De prova Esteja de olho Nisso Porque isso pode Prejudicar A participação De outro piloto Menos de um minuto Quarenta segundos Agora André Veríssimo Está Arrebentando Um trinta e três Meia quatro Quatro Andando muito Muito forte Parece que foi da moto Nossa Foi só o eixo Dianteiro Não Gente O que foi aquilo Que caiu Não foi o eixo Mas caiu ali De uma direção O eixo O eixo não pode ter sido Que senão Já teria ido embora Agora Estaria no chão Mas o que é aquilo Que escorregou César Você que tem mais Conhecimento técnico Ali Parecia um eixo Olha lá De onde sai Isso aí Olha aí Realmente De onde sai Ali Realmente é estranho Para descobrir De onde sai É muito estranho Parece uma haste Porque o slider Ele fica na mais Para cima Não é do amortecedor De direção Eu desconfio Que possa ser uma peça Realmente dentro do eixo Mas que segura o slider Para realmente Para em caso de queda Não arranhar aquela E o meteorologista Felipe Thierry Estava certo É Caiu mesmo a chuva É Bom agora Felipe Thierry É piloto Está se dando bem No comentário Já foi até elogiado Aqui pelo Twitter E agora ganha também A função extra De meteorologista Será que eu consigo Substituir a avó do Rubinho Lá que sempre acerta A previsão Pois é não No mínimo Eu tenho certeza Que você não morre de fome Função não falta Muito bom E o Bertagnoli Vem na última volta Tentando aí E agora ele vem aí Para tentar melhorar Fez um 37,694 Como melhor passagem Na última dele Ele fez um 39,854 Eu diria o seguinte Não é hora De tentar melhorar É que acabou o treino Agora já bandeirado Tomou todo mundo O André Veríssimo Já está com a pole garantida Praticamente E o Bertagnoli Vai tentar melhorar Da sexta colocação Pro resto ele consegue Ganhar aí Uma ou duas posições A frente Vamos ver Vai passar aqui agora A Adriana Silveira Já encostou ali Como Terceiro colocado Rafael Bertagnoli Melhorou Em relação A volta passada Com 38,755 Essa volta dele A melhor tinha sido 137,694 Ricardo Dá uma olhada aí Na moto Do André Veríssimo Para ver o que é Que caiu Afinal de contas Pois é Acho que nem ele sabe O que caiu aqui Né André O que houve ali Que caiu Não sei Me falaram agora O Tony chegou pra mim E falou Caiu alguma coisa Não sei o que que é Não vamos descobrir agora Como é que é Acertei de novo Ah tá bom Entendi Bom Tamo na pole Surpresa aí Tava torcendo pra chover Choveu Chegou na hora certa Obrigado aí Esse um ponto aí Vai fazer diferença Nessa disputa Agora faltam seis E vamos buscar Tomara que chova amanhã Que eu continuo liderando Pelo menos por enquanto Andou bem ontem Nos treinos com chuva Andei Andei Ontem eu fiz um tempo bom Na chuva Consegui acho que Geral Aqui eu acabei Acho que fazendo quarto Entre todas as categorias Então foi um tempo muito bom E eu tava meio que rezando isso Porque acho que no seco Não ia dar pra mim não Então caiu a chuva Na hora certa Graças a Deus E vamos pra amanhã Pra corrida Boa sorte amanhã Valeu Ricardo Valeu galera Vamos lá Valeu Vamos aqui Quadran Silveira Piloto argentino Venceu a etapa De Cascavel Né Adran Terceiro tempo No Q2 O que que você pode falar Nesse Qualify É bueno Tem um fim de final de semana Muito complicado Ontem na chuva Fim o som Muito forte Quebrou uma Dañou muito a horquilla Delanteira da moto Não pudimos poner a punto E para sumar isso Na Qualify 1 Estou a caixa da moto Então se saiu a Qualify 2 Sem quarta e sem quinta Não dá pra fazer rebaix Tem que Aprender a embrague E deixar que corra a moto Mas muito contento Não pensei que ia poder Meter esse tempo Com essa caixa Assim que vamos trabalhar Toda noite Para ver se podemos Arrumar a moto E amanhã poder fazer Uma boa carreira Você prefere com chuva? É como seja Me dá o mesmo Eu prefiro que ande Minha moto Só quero que ande E listo A carreira é larga São duas corridas Muito obrigado Boa sorte Boa sorte também Bom espectáculo Saludos Valeu Valeu Chegou agora Segundo colocado Raoni Farfã Terceiro É segundo Tá um pouco bagunçado Ele é o segundo Ele é o segundo Segundo né Então vamos aqui Com Raoni Falar um pouquinho Desse treino Tá chovendo forte agora Raoni Fala um pouquinho Como é que foi Manter a moto Agora nesses momentos Finais com chuva Foi muito legal Minha primeira vez Fora de Brasília Nunca tinha corrido Um autódromo fora Que não fosse de Brasília Minha primeira vez Andando na chuva Com o primeiro de chuva Fantástico É muito legal A moto escorrega Você dá o tempo todo Brigando com a moto Tem que tomar cuidado também Ah é Mas você sempre fica Naquela dança Com o perigo né Arrisca um pouco Aí você sente a moto sair Opa Nossa é bom demais Bom demais A competição muito bacana O nível excelente Estou muito feliz Com o resultado Nossa Muito bom Muito bom mesmo Expectativa para amanhã Chegar no pódio Qual o plano Que você traçou aí O meu plano amanhã É me divertir Eu não estou participando Do campeonato Mais uma vez Corri em Brasília Agora estou correndo aqui E vou me divertir Ano que vem Eu vou correr o campeonato todo Legal Boa sorte aí Parabéns pelo resultado Obrigado Celso Muito bom a gente ouvir Alguém que está se divertindo Assim Se encontrando E encontrando o esporte né Que quando você faz Alguma coisa E sai assustado Né Realmente se sai dessa Para outra né Vai jogar xadrez Agora não A cara do Raoni É que ele estava se divertindo E muito E foi essa a declaração Que ele deu Quando a gente vê aí No finalzinho O Rafael Bertagnoli Tentando melhorar o tempo dele Mas a gente viu Ele não conseguiu Tentou até sair da pista Quer dizer Tentou e acabou Até saindo da pista Mas o Raoni Farfan Estava se divertindo E muito Foi muito legal Ouvir o piloto Dando esse tipo De declaração O quanto ele curtiu O motociclismo Nessas condições né Essa é a história De três garotos Que tinham uma banda Que não tinha vocalista Todo dia eles faziam Uma boquinha na BR Mania Antes de ensaiar E foi assim Que eles encontraram A pessoa que faltava O tempo passou A banda foi se tornando Melhor e mais conhecida Até que chegou a hora De fazer a sua primeira turnê A gente sabe Que eles ainda tem Muita estrada pela frente E eles sabem Que vão continuar Encontrando aqui Tudo o que precisam Para ir cada vez mais longe Postos Petrobras O Brasil se encontra aqui Moto 1000 GP Oferecimento Petrobras E Lubrax Tecnomoto Bem-nei Obrigado Se você for ainda não quer Para ir cumprindo Partos Petrobras Solamente mente Atom Do Do Obrigado.